Olá meninas, tudo bem? O seu vídeo de hoje será o vídeo de decoração Decorando a prateleira com objetos que você tiver em casa Eu ainda não terminei de decorar o meu quarto Então eu decorei minha prateleira Tá aqui do lado da cama Que vocês vão ver agora o tutorial E eu peguei os produtos de decoração que eu tinha aqui na minha casa Então vocês vão pegar os produtos que você tiver aí na sua casa E vai decorar a sua prateleira Só quero falar penteadeira, não sei porquê Mas você vai decorar a sua penteadeira Colocando ela na sua cara, no seu jeitinho Com aquilo que você tiver aí à sua disposição Dentro do seu alcance Continue assistindo o vídeo e veja lá Bem, aí você está aí no seu quarto Está com a prateleira e não sabe o que fazer com elas Que é o meu caso Mais ou menos, né? Então eu vou decorar ela com alguns produtos que eu tenho aqui Eu tenho duas Aqui está em cima da minha cama Eu coloquei uma mais aqui embaixo, próxima à janela E isso aqui é a cortina e o pisca-pisca, tá? E aqui tem duas Aí eu botei assim, foi desse formato Desse jeito Aqui eu comprei o suporte por seis reais Nessas casas de utilidades para a cozinha E a prateleira foi a porta De um cômodo aqui de casa Que eu não uso Quer dizer, eu uso o cômodo Mas não usei a porta Então eu fui no macineiro, mandei ele cortar No tamanho que eu queria E mandei colocar aqui na parede Aí ficou assim, só gastei Os dez reais Para o rapaz colocar E vinte e três reais Que eu comprei o suporte Cada um custou cinco e noventa Gastei os vinte e três reais e os dois reais Então vamos lá começar Livros Sempre bom livros para decorar Colocar os livros aqui que você lê De preferência eu deixo em cima o livro que você está lendo E em cima do livro você pode colocar um objeto decorativo Eu vou colocar essa Esqueci o nome disso aqui Cercadilho? Não lembro Eu coloquei aqui Do lado o relógio E aqui do lado eu vou colocar as caixas acrílicas Essas daqui, ó Bem meninas Aqui estou com a caixa acrílica Que é a ideia que eu vou dar a vocês É essa daqui De colocar a flor dentro Sabe? Eu comprei pensando em usar assim Aí a caixa acrílica custou dois e cinquenta E a flor Dois reais Na casa de um e noventa e nove Aí tem esse aqui Eu comprei amarelo Puxando pro rosa Comprei o pink E o rosa bebê Puxando pro amarelo Então vamos lá O que é que você vai fazer? Primeiramente você vai tirar a flor aqui da parte E é bem prático, gente É bem barato, ó Você vai tirar dessa parte aqui Da folha E vai usar somente a rosa Você vai pegar a caixa acrílica E vai colocar a flor dentro Então você vai colocar assim Tipo um X De frente assim Eu gosto de fazer assim Tipo um X Aí Pronto Agora é só fechar Agora eu vou fazer com a outra Lindo E essa caixa acrílica Você vai encontrar em outras cores, tá? Você vai escolher da sua preferência Vai encontrar ela transparente Ou toda rosa Toda azul Verde Várias cores Isso na casa de Artigos para festas Vocês viram aí o tutorial Vou colocar aqui as caixas acrílicas Começar pelo rosa bebê Que é puxado pro amarelo Vou colocar ele mais pra cá Colocar o amarelo aqui Puxando pro rosa Vou colocar assim E aqui em cima Eu vou colocar esse rosa Vou colocar assim Vou colocar assim Deixa eu virar esse daqui Que eu não olhei Você vai colocar a flor dele E vai colocar assim, ó Olha só Que lindo! Gente! Não precisa gritar Eu acho que ficou lindo Eu amei Essa ideia Parece flores congeladas, né? Algo congelado Ficou lindo Relógio rosa Os livros E esse secretinho rosa E aqui A Slot está puxando Com o tom do livro E do relógio Esse rosa aí Tudo misturado E eu achei linda Essa combinação aqui, ó Agora vamos para o próximo Essa prateleira Eu vou colocar quadros É o que eu tenho aqui no momento Então Colocar esse quadro aqui Aqui no meio Eu vou colocar Torre Eiffel Coloque um objeto Do local assim Onde você já tenha ido Ou não Onde você queira ir um dia E aqui do lado Eu vou colocar outro quadro Que é o que eu tenho aqui no momento Como eu disse Eu vou acessar Colocar aqui no canto Deixa eu acender Essa velhinha Ela vem com a velhinha Aqui dentro Aquelas velhinhas Que eu mostrei a vocês No vídeo de decoração Para não estar acendendo Porque está afogado Aqui atrás Deixa eu aceso aqui dentro Para dar esse ar de Ui Tem alguma coisa acesa Que lindo E aqui do lado Vou colocar a gaiola Também com a vela Dentro Para poder dar um charme A mais Aqui Sabe Bom Aqui você nem poderia Ter colocado a vela Aqui também Sabe Mas eu prefiro Colocar aqui Aí ficou Assim A minha prateleira Quando eu fizer Alguma coisa A mais Vou mostrar a vocês Essa é a minha primeira Técnica Então a dica é Você colocar um despertador Um relógio Algum tipo assim Um tipo de relógio Livros Em cima dos livros Você coloca algum objeto Caixa acrílica Aí você coloca flores Você pode colocar Pérolas Pedras Areia Areia colorida Enfim Se você quiser colocar Use a sua imaginação Você pode colocar cordas Aí dentro E aqui eu coloquei Quadros E coloquei Essas gaiolas Estranas Essa gaiola E a vela A torre Eiffel Você vai colocar Um objeto decorativo Que você quiser Tá Um lugar onde você já foi Um lugar onde você queira ir Né Um lugar onde eu já fui Só que não E O quadro E aqui é uma bicicletazinha Ó Como perto dá pra ver Essa bicicleta dourada É que o quadro E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.